É isso mesmo, o canal Diário de Borda de um Caminhoneiro possui vários memes, então resolvemos separar aqui os 3 memes que ganharam a internet durante toda a vida do canal Diário de Borda de um Caminhoneiro. O primeiro vídeo vocês já devem ter visto, se você ainda não o viu ainda, assiste completo que vocês não vão se arrepender de ter visto. O primeiro vídeo é a cerca me mordeu, assistam! Uma demonstração com a arma que é utilizada no Kung Fu, é o Munchaku, uma arma mortal, perigosa, que era utilizada pelos monges, os colonos, que era utilizada para amaiar feijão, amaiar arroz. Ele era segurado nessa parte aqui e era batido assim, para fazer amaiar o milho, amaiar feijão, isso há milhares de anos. Aí como as aldeias eram invadidas, o pessoal começou a utilizar aquilo ali como arma. E hoje eu vou dar uma demonstração dessas artes marciais, para encerrar esse assunto de Kung Fu, tem uma galera aí que não acredita que eu manjo, então vou dar uma pequena demonstração. Um pouquinho meio reforçado aí, mas é que nem andar na bicicleta, quem sabe nunca esquece. É rapaz, não mancha pra caramba. Vocês achavam que eu não manjava né, não manjava que é uma brincadeira. Aqui eu tenho 130 golpes. É rapaz, vocês pensam que eu não manjo né, é só uma pequena demonstração pra vocês aí, é que tem coragem rapazada, não tem fácil não. Um golpe desse aí ó, é fatal viu. Tem muita, muita capacidade, muita, as manjadas daqui pra caramba. Tem a, tem a, tem a, tem a, tem que ter muita habilidade, tem que ter força, e, a gente manha mesmo. Tá, até cansei um pouco aqui, fiquei meio cansado aí, a respirar aqui. Filha da manha. Por que tanta violência rapaz, sei que me mordeu. Coisa agressiva, rapaz. Ai. Sei que me mordeu rapaz, ai. Ai, minha mão. Ai, que horror. Esse segundo vídeo é as abelhas ignorantes, que também foi grande sucesso aí na internet. Assistam aí pra vocês dar uma olhadinha. Estamos aqui em Goiás, um lugar bonito aqui, parei pra dar uma mijada ali ó, e vim dar uma, uma esticada nas pernas, pra dar uma olhadinha pra vocês aí. Que é muito bonito aqui, viu. Nossa plantação, show de bola. A natureza é um espetáculo. Tô estrelando meu pauzinho de selfie aqui. Lá pra vocês verem aqui ó, lá naquela árvore, tem um pinzeiro e tem abelha. Eu vou lá tirar um favo de mel. Eu quando fui adolescente, deixa eu explicar pra vocês, eu fiz curso de apicultura. Então, sei lidar muito bem com isso aí. É, só basta você fazer uma fumacinha, que ela fica bem mansinha, sabe. E, tem, nós temos duas espécies que produz mel aqui, que é a abelha europeia e a africana, que é um pouco mais brava, sabe. Mas, é, a questão de, de habilidade. Olha lá, não sei se vocês estão vendo lá, ó. Deixa eu inverter a câmera aqui pra vocês verem. Lá naquele, naquela árvore lá, ó. Estão vendo? É um pinzeiro lá, ó. Só que tá cheio de abelha. Eu vou, eu vou ver se consigo tirar um favo de mel lá. Pra mostrar pra vocês, ó. O jeito, peraí, peraí, peraí que tá. Tá aparecendo uma raizinha aqui. É a hora da extracção. Olha, ó. É a hora da extracção. É a hora da extracção. Eu não consegui tirar o NEO Essa espécie ali É uma espécie nativa, muito ignorante Não é daquelas que eu conheço não Ainda bem que eu luto um pouco de Kung Fu Que eu consegui me esquivar um pouco A gente deu um ferrão aqui E a sorte é que eu não sou alérgico Ai que dor Mas eu bati umas vinte Eu tinha umas quatro Um milhão e quatro Mais ou menos Aquela espécie ali é nativa Eu pensei que era europeia Mas era daquelas ignorantes Ainda bem que eu Tenho um pouco as mães não Elas tinham me ferrado literalmente Minhas costas parecendo um pé de jabuticabeira Cada caroço desse tamanho Ainda bem que eu não sou alérgico Mas vou tacar fogo Aquela desgraça Vou jogar um pano com óleo diesel Ai Quase que eu consegui Terceiro e último vídeo Fui comida no cafezal Quer dizer O Jair foi comida no cafezal Assistam Eu acho que Deu um Um problema no pneu ali Vamos abater para vocês aproveitarem Estar para vocês abater pneu Vou desligar aqui Minha marretinha de bater pneu Vamos ver Vamos ver se eu tava aqui Aqui Vamos lá Não sei se não furou viu Vocês sabem quando eu ligo a câmera Eu não desligo mais Vou filmando até o final e eu posto tudo A minha É a minha É a minha marca aí Vamos fazer Um batimento de pneu ali Que eu acho que Deve ter estourado alguma coisa Acho que é lado e lado Que tá bom Que tá bom Rapaz Eu comi um troço ali atrás De um trem Uns trem ali Não acentou bem no estômago não viu Deu um diluimento nos bof Um curto circuito nas tripas Rapaz Tá apertado Não vai dar tempo de enxergar no posto não Acho que eu vou Aí que paisagem linda Aqui até limpe de café rapaz Não vai dar Aí E deixa devagarinho Porque Se eu for meio correndo Vai abrir o registro Vai achar um Um gásinho mais alinhado aqui Pra ninguém mexer comigo viu Olha cheio de aranha aqui Olha Cadaranhona ali Deixa um lugarzinho mais Mais limpinho Pra mim Aqui Tive um negócio em bola aqui E acho que não foi só eu que estive aqui não viu Ave Maria Acho que aqui tá mais ou menos Ajeitadinho Acho que aqui ninguém vai Não vai mexer comigo não Cheio de aranha aqui Deixa eu Deixa eu Ajeitar aqui Putando aqui Vou pegar Vou pegar Vou pegar papel gênico As folhinhas mesmo A massa tá meio seca rapaz Um curto circuito das 30 ai 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 aí eu tô sendo comido socorro tô sendo comido tô sendo comido dizendo comigo ai Chair nossa para que o mostre quem tá pegando fogo tá em brasa, ai meu Deus do céu, ai, essa aí é aquelas formigas ciafu, importada, ai, quase me comeram tudo aqui, ai, ai, que dor, ai, parece que tem uns ferrinhos de fogo assim, fincado, ai, ai, nunca mais cagar no mato, nunca mais, ai, ainda saí com, sem limpar a bunda ainda, ai, Maria, tem que jogar a cueca fora ainda, ai, ai, como posso, ai, ai, formigas ciafu, essas aí é pior que cabeça de fogo, ai, ô cagada, ai, estou com a bunda toda suja, ai meu Deus. É, agora gostaríamos de saber qual foi o melhor meme aí na opinião de vocês, deixa aqui nos comentários, se inscreva no canal e até a próxima.